Vamos dar a riqueza primeiro Vamos dar a riqueza primeiro Vamos dar a riqueza primeiro Então esse aqui mãe É que esse ai é a tabaço Como é que? Essa aqui é a riqueza Essa aqui é a riqueza Viu gente? A mamãe do filhotinho Vamos dar remédio pra ela Porque o toge da nariz Que viu? Esse aqui que é o dela Tá muito bacana É não Essa ai é feita Lá dentro da garganta Isso Dentro da garganta Segura aqui ó Tá engolida Pô tá muito nariz Chegou pra fora Tem que jogar pra dedo É com o dedo aqui ó Pessoal dá assim Quer ver? Se o seu cachorro não for bravo Coloca o toge Pular na garganta Lá dentro Fecha a boca Pra não jogar pra fora Viu? É assim que dá Dina Carmeta Que fala pra ela É E eles ainda costumam jogar pra cima É Eu costumo jogar pra cima Parece que não tem medo É remédio pra ver Gente Riqueza já foi né? Riqueza já foi E parabéns riqueza Educada Não A A A A A A A Obrigado.